Vai, mulher, senta logo. Estou sentada, mulher. A gente está no Nordeste, certo? Exato. No Ceará. No Ceará. Como é que chama isso aqui? Straight. Straight. Mas você está falando em inglês, né? Straight. Gente, olha, é o negócio seguinte. Vocês sabem que eu estou fazendo um... Estou participando de um filme do Márcio Del Piquel. E aí eu não vou passar pelo Ceará. Eu que adoro histórias e sou uma contadora de histórias. Eu não vou passar pelo Ceará e ver uma figura como essa que eu vou apresentar para vocês e não bater um papo. Ah, não vou mesmo. A gente vai até trocar de lugar, tá? Senta aqui. Por favor. Não esbarra. Eu estou te falando, mulher. Olha. Olha, você... Desde a hora que eu cheguei, que você está me batendo. Não pode fazer as coisas. Eu acho muita graça, viu? Você já me deu uns cinco tapas hoje. Eu sou sua filha, por acaso? Você está me batendo? Ah, dá uma hora a ver. Bora, mulher. O negócio é o seguinte. São várias coisas que eu quero saber. Primeiro que o seu fogo não é quente. Pois sim. Porque sempre que o café está no fogo, não esfreve, né? Não ferve esse café. Nunca tem uma hora que eu estou esperando ela fazer um café. Porque a água não ferve. Pois sim, mulher. O que que acontece? Eu não me fero, você me tomou uma coisa fria, né? Oxe, eu não sei não. Eu acho que é seu fogo. Não quer frio, né? Como é seu nome? O nome próprio ou apelido? Vocês querem nome próprio ou apelido? O apelido. Idel. Ah, Idel é o quê? Idel é seu apelido. É, e o nome é Idel Trude. Ah, é o quê? Fala perto aqui. Idel? Idel Trude. Idel Trude. Menina, você não é brasileira, não? Money Streets. Agora chama Idel Trude. Trude, não é seu nome. Não. Idel Trude. Ah, agora está certo. Acertei? Acertou, bora. Que nome é esse fia? Eu sei lá. Fui que botaram. Era pra ser o quê? Que saiu Idel Trude? Eu não sei não. Era pra ser outro nome? Era, mulher. Eu ouvi falar, quando eu fui me entendendo, que eu achava, eu não gostava, nem gosto desse nome. Nunca gostou? Não. Eu achei chique? Idel Trude, eu tinha gostado. Mas aí lá os cartões, não sei quem foi, escreveu. Escreveu errado. Escreveu errado. E aí ficou... Pra simplificar, ficou como? Idel. 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 I, D, E, L. I, D, E, L. Idel. Parece o nome de empresa. Oi, Idel, vem cá. Quantos anos a senhora tem? Ah, 77. Vou fazer em Youtube. Deus quiser. E se ele não quiser? Vou pra lá, pro Boj. Vai pra onde? Pro Boj. O que que é Boj? Na Rácula de Fontão. Ah, no cemitério? Boj é o cemitério, filha? Mas vem cá, me conta da sua vida. Você mora no sertão, né? Porque isso aqui é um lugar que só tem você nessa cidade. Como é isso? É, sim, né? No sertão. Mora sozinha? Mas Deus. Sou viúva. Sozinha e Deus. É viúva. O Bof morreu quando? Ah, já fez 10 anos em fevereiro. Ah, já fez 10 anos. E depois que o Bof morreu, nunca mais teve ninguém. Nem quero. Deus me livre. Por que, filha? Você tá viúva ainda? Claro, mas eu não quero. Já cansou disso? Eu já. Faz tempo. Que saco, velho. E o seu café até agora não perdeu? Mas de que? Você mandou apagar o fogo? Você mandou apagar o fogo? Eu falei pra ela, gente, eu tô tentando falar com ela faz um tempão pra gente conhecer essa figuraça. E a gente ficava lá na beira do café. Ferve, café, ferve, café. Café não ferver pra... Apaga esse negócio aí. Pois é. Eu só nem é quente. Eu quero uma coisa. É, lá eu vou vim embora. Amanhã pode ser tarde. É isso aí que eu sou dessas. Bate aqui. Gostei. Pois. E Del? Pois sim. Sem familiares aqui? Ei, pessoal. Aquela vizinha ali? É sua irmã? É minha sobrinha? A sua sobrinha. A Jorge é minha sobrinha. Aham. Amor é tudo ali. É. Meia dúzia. A cidade... Aqui quando eu preciso de um... Não precisa nem ir lá. Basta de outra planta. É uma coisinha. Não precisa nem sair de casa, né? Hein? Não precisa nem sair de casa. Pra quê? Aqui, assim, como é um lugar... Eu vou mostrar umas imagens pra vocês. É um lugar bem gostoso, bem calmo, bem tranquilo, bem sereno. Não precisa de muita coisa, muito dinheiro. Não precisa nada pra viver, né? Não. Vai xixi no pinico à noite? Não. Tem banheiro, né? Tem banheiro, né? Sabe por que, sabendo que você é a rica da cidade, querida. Eu? É. Só que você fez isso. É por causa dessa casa, porque aqui tem casinha de barro, olha lá. Oi? Feita de barro. E só a sua que é assim, de concreto, porque você tá rica. Mais rica como eu custei pra fazer lá. Custou muito? Muitos anos? Depois que meu marido morreu, foi que eu comecei a juntar, né? Foi dez anos. E juntou de onde veio o dinheiro? De onde veio? Se aposentou. Ah, se aposentou aí, no dia da aposentadoria, foi juntando? Aí fui juntando. Construiu aqui de pedra. Olha, fez um pedaço por mim. É, mulher, quando vinha a chuva, questão de Deus, era os baldes em cima das mesas das coisas. Pingava tudo. Pingava tudo. Passou a vida nisso. Passei a vida nisso. Ai, que tortura. Aí fui juntando, fui juntando, quando eu vi que dava, aquele irmão da menina, delas aí. Muito que eu quero que vim deixar. É quem toma conta de mim, aí eu digo, agora vamos ver se... Aí conseguiu, em nome de Jesus. Pois é, mulher. Eu pensei que ele não ia levantar um armazém desse. Era uma casinha simples. Mas levantou bem, ficou bonito. Ficou. Olha esse negão. Onde é que eu tô? Olha que cê tá linda. Dá tchau pro povo ali. Tchau, meus amores. O café tá no fogo, mas não preveu. Mais tarde eu passo. O café tá no fogo, mas não preveu. Mais tarde ela passa. É um café demorado esse, gente do céu. Anda, mulher. Anda, mulher. Fala logo, mulher. Fica assim comigo. Tudo ela me cutuca. Tudo ela me... Desde a hora que eu cheguei aqui. Já me conquistou. Deixa eu te falar uma coisa. Vem cá, vem cá pertinho pra ninguém ouvir. Vem cá. Vem cá, mulher. Olha. Tem viado nessa cidade? Não? Eu acho que não. Não sei. Oxe, como assim? Que cidade é essa que não tem viado? Agora eu não sei. Me pegou. Cê não conhece nenhum viado? Não. Não? Já conheceu na vida um viado? Não. Fora seu marido? Sim. Seu marido não era viado, não? Eu não sei. Você tem certeza. Quê? Você teve filho? Não, não tive. Olha aí, tá vendo? Não, mas ele não era viado. Ah, era sim. Você tá... Porque não deu certo. Ah, não deu certo? O quê? Por que não deu certo? Eu não sei não. Não gostou? Não sei não. Só teve ele? De quê? De homem. Só. Nunca fez outra coisa? Não, pra quê? Hoje é bom demais. Não. Cês não sabem? O quê? É sério, tem que experimentar outras coisas na vida. Mas aqui não tem, né? Só tem mulher nessa cidade. É você, sua prima, sua sobrinha, sua neta. E acabou. Acabou a história. Pois é. Quais são os planos pro futuro? Viver com saúde, em paz. Só? Dormir até morrer? Pois sim. Comer o que eu gosto. Comer o que gosta. É legal, ó. Comer o que gosta. Você sabe meu nome? Não, diga. Primeiro fala o que você acha de mim. Até mais ou menos. Então tô mais ou menos. Que putaria você veio fazer com eu? Não, tô mais ou menos assim. Mas tu sou bonita ou sou feia? É uma desgraçada também. Pode dizer o que quiser. Pode, pode dizer o que quiser. É uma desgraçada? Não é que tu vai passar isso aonde? Não é nenhuma, é pra gente no YouTube. Pois é. Fala de mim. De quê? De mim. Já me chamou de desgraçada? Tá bom, vai. Fala, continua. Agora completa. Berta, desculpa. Eu tô te adorando. Então vamos lá. Vamos lá? Fala de mim. Tá desgraçada. Então tô desganhenta, né? É, tá bom. Mais ou menos. Tô mais ou menos? Eu vou quebrar um vale. Quebrar o vale de quem? Eu não sei. Não tem o que. Não, mulher. Fala sério que a gente quer saber o que você pensa de mim. Eu tenho cegueiro mesmo pra te contar. Ah, meu Deus. Aquela que tá ali é a morta. É legal. Tá aí outra aí. Não, pode ficar. É a morta. É a morta. Aquela é a morta do filme. Ela que vai morrer no caixão hoje. Você vai morrer que dia? Que dia você vai morrer? Ah, no dia que Deus se terminar. Bom, vamos falar. A gente tá falando de mim. Você me acha bonita, peituda, bunduda, magrinha, branquicella, feia, horrorosa. Fala alguma coisa. Eu não já disse. O quê? Dá bem pra aproveitar. Que dá bem pra aproveitar? Alguma coisa. Quem quiser. Eu só que não quero. Você não quer? Você não me queria? Olha bem. Eu? Ó. Ó que beleza. Pega aqui pra você ver. Eu vou lá pegar em peito. Você nunca pegou em peito de mulher nenhuma. Hein? Nunca pegou em peito de mulher nenhuma. Eu não. Pra quê? E peito de homem? Pior. Pior. Se eu não vou pegar em peito de mulher, você é doida. Ah, para de me bater. Para de me bater. Aí, ó, até virou. Desde a hora que eu cheguei. Pronto. Para de me bater. Não, espera. Não, vamos embora não. Eu tenho mais uma coisa pra te contar. Tá esconde. Eu vou contar um segredo, tá? E eu quero que você me diga o que você acha disso. Tá bom? Eu não sei, não. Mas eu vou contar. Tá? Pois é, não responde. Não, eu vou contar no seu ouvido. Eu não quero que ninguém... Não, não entenda nada. Meninas, dá licença. Um pouquinho só. É um pouquinho só. Eu quero contar um segredo pra ela. Só ela pode saber. É um segredo que ninguém sabe. No Brasil inteiro. Só você vai saber. É o quê, mulher? Você entendeu? Não. Não. Eu tô conhecendo. Você já tinha sacado? Mas desde agora que chegou. Eu falei pra ela que eu sou trans. Ela falou, já tinha sacado. Desde agora que você chegou. Como assim? Tem cara de travesti? Tem, é diferente. Eu pensei que eu tava te enganando, mulher. Você que me enganou, então. Pois é, pra me enganar, tem a Zé. Deixa eu te falar uma coisa. Seu marido nunca te enganou, não? Não. Teve vontade, mas não me enganou. O cara era quente logo e... Nossa, me conta esse bafão. Não, senhora. Vamos ver, mulher. Nossa. Não. Ai. Ai. Me conta esse bafão. Eu tenho vontade, então. De quê? De enganar você. De mentir. Tem, mas você não deixou. Você descobriu como? Ora, o que é que faz que a pessoa faz que o povo não descobriu mesmo? Ainda mais em cidade pequena, né? Foi sim, aqui. Mas como foi que você ficou sabendo? Porque me disseram. Mas conta aqui, inferno. Ora, se eu vou atrás de quem já passou, já morreu. Quem me contou? Quem foi que contou? Ele já morreu. Quem me contou já morreu e pronto. Quer dizer, ele já morreu? Quem contou já morreu. Quem ele comeu, morreu também. Eu vou cavar de fundo. É mesmo, né? Você tem razão. O importante é que você está viva. Graças a Deus. Bem-vindo. Solteira. Pois é. Dormindo sósia. Não precisa mais. Não precisa mais. Agora é só olhar os matos, as espigas de milho. Pois é. Está tudo certo. Está tudo certo. Claro, nem encerra isso. Ah, está bom então. Pois é. Ah. Vamos ver. Morra. Morra sem paciência. Eu sou. Então tá. Então me dá um abraço. Te adorei. Você é linda. Quando? Você se acha linda? É? Você se acha linda? Eu não. Então, vai lá pôr esse café pra frever. Daqui três horas está pronto. Esse café. Você parece que você pula o trigo pro lado do meu café não frever. Ah, não fui eu nada. Eu não fiz nada. Eu só estou esperando uma hora em pé lá do lado do fogão pra esse café frever, menina. Oxi. Tu tá é doida, mulher? É? Tu tá é doida, é? Eu? Eu, hein. Oxi. Que mulher retada, gente. Eu adorei essa mulher. Maravilhosa, né, pessoal? Bom, eu estou aproveitando a minha passagem aqui pelo Ceará. É um município que chama Estreito. Pessoas incríveis. Bem certão. Eu estou amando isso aqui. E estou conhecendo todas as pessoas. Entrando na onda delas. São bolhas diferentes da nossa, né? Da cidade grande. Mas eu estou apaixonada. Logo mais, vocês vão ver muitas coisas a respeito desse Ceará gostoso que eu estou e a respeito do filme que nós estamos rodando que é o Não Me Olhem com o Canto dos Olhos do Márcio Del Piquia. Grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. O que que foi? Esse fogo, essa saia que eu freveu. Não ferveu essa... Tá vendo? Seu fogo não presta, não. Eu não acredito que a gente já terminou essa conversa e até agora esse fogo não freveu. Gente, o que que acontece com esse café? Nem mexe. Esse é você. Não sou eu, não. É você. É o fogo. É o seu fogo. Esse fogo é seu? Mas ele está quente, está frio. Que demais, eu fiz três garrafas de café. E feveu rápido. Bem, bem, e agora essa encrenca toda? Ai, minha... Nossa senhora, viu? Vou desistir desse café, viu, Fia? Tem uma hora que estou esperando. Pois sim. Pois eu estou indo embora. Tá? Posso ir? Posso ir? Não, não, nem. Você falou que não me chama. Deixa eu pular com a negra para você ver. Estou muito magoada com você, tá? Agora estou muito magoada. Viu? Você não está nem aí para mim. Pois sai de mim, Niki. Eu vou sair de você agora, tá? Pode ir. Quero nem saber mais de você. Ah, não, nem chamei. Já aprendi que eu fui na Niki. Ah, sua chata. É sua. Ah, sua chata. Tchau, tchau.